Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como customizar o review no WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos estar fazendo é acessar o painel do WordPress. Então já estamos aqui no WordPress e você já precisa ter o plugin do review instalado e configurado no seu WordPress. O que nós iremos fazer então é vir do lado da esquerda no menu lateral até abaixo na opção de configurações. E aqui em configurações ao colocar o mouse em cima vai aparecer um novo menu e nós vamos vir até abaixo e clicar no botão de review. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página do review. E aqui no WordPress vamos clicar no botão acima à esquerda review dashboard. Nós vamos acessar com o nosso usuário e senha e após informar os dados clicar em seguindo. No dashboard do review nós vamos no lado da esquerda no menu lateral, abaixo aqui na opção settings. Vamos clicar e aqui em settings vai aparecer na página general e vai ter um outro menu. E aqui no menu nós vamos vir mais abaixo na opção customer reviews. Vamos clicar e aqui vai abrir a página de customer reviews e agora ir no lado da direita e clicar no botão customize. Será então aberto a página de customização das nossas avaliações e aqui nós conseguimos editar várias funções do aplicativo do review das avaliações do nosso site, da nossa loja virtual. A primeira delas é a opção general que é o layout das avaliações. Então por padrão vem como layout 1 e você consegue alterar pelos 4 layouts disponíveis. Então você pode mudar e ver quais os layouts que você preferir. Em seguida nós temos a opção de sections e ao clicar aqui você consegue selecionar o que vai ser mostrado nas avaliações. Então aqui por exemplo tem o botão write review que você pode ativar ou desativar. Você pode ativar o comentário então nas avaliações as pessoas podem fazer comentários. Você consegue ativar e desativar o autor avatar que seria os avatares, as miniaturas do autor. Você pode ativar ou desativar o review title que seria o título das avaliações. O ícone de verificado, o botão de like, o conteúdo completo naqueles que são grandes, a opção de imagem nas avaliações. Aqui você consegue ativar e desativar o que você desejar. E é aqui que você consegue alterar as cores do sistema de avaliação. Por padrão vem tudo bem amarelo que é a cor que o review utiliza. Porém se você vier no lado esquerdo abaixo aqui em bottom, seria o botão, você pode clicar. Você consegue alterar a cor do botão de avaliar. Então vai ter a opção background, você consegue clicar em selecionar a cor desejada. Então você vai ter todas as palhetas de cores para escolher. Então você pode escolher uma cor, você consegue alterar no campo color a cor do texto. Então você pode alterar. E também você consegue alterar a cor do resto na opção start and verify icons. Clicar aqui vai mostrar o estilo da estrela. Então você consegue alterar como vai aparecer as estrelas. E você consegue alterar a cor da estrela ativa. Então você consegue colocar a cor desejada. E ele vai mudar tanto na estrela quanto nas barras de cada número de estrela. Então você pode colocar a cor desejada. É possível alterar a cor das estrelas desativado. Então aqui na avaliação ele fica com cinza, você pode colocar a cor que quiser. Você consegue alterar o tamanho das estrelas também. Então diminuir ou aumentar o tamanho das estrelas. E por fim o que você consegue alterar de cor é o código de verificado que por padrão é verdinho. E você pode colocar a cor que desejar. Então ficando ao seu critério a cor escolhida. E são essas alterações que você pode fazer na cor. E também são essas configurações que você pode fazer na personalização. Nas avaliações do seu WordPress. Então depois de você configurar tudo o que desejar. Basta salvar para atualizar no seu site. E para salvar vamos no lado esquerdo inferior. E clicar no botão save. E ao clicar ele já salvou com sucesso. E aqui eu deixei o meu site na página de produto de exemplo antes de atualizar. E eu recarregar a página. Agora no campo de avaliação ele já atualizou com sucesso. Já mudou o design. E mudou as cores que a gente configurou lá no review. Tanto aqui embaixo na avaliação quanto as estrelas que ficam acima. Então com isso eu espero ter lhe ajudado nesse vídeo. Se eu lhe ajudei eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.